Olá pessoal, muito bem-vindos ao meu canal e vamos para o nosso vídeo de hoje de móveis e ofertas na Casa de Bahia. Eu espero que goste, se gostar, deixe seu like, inscreva-se no meu canal, muito obrigada e vamos ao vídeo. Começando pessoal, por esse colchão de solteiro Ortobon Canis com espuma D20 na cor grafite, estava custando R$ 349 e agora está custando R$ 299 ou até R$ 6 de R$ 49,83 sem juros. E essa pessoal é a forma de pagamento no cartão de crédito. E agora vamos para os próximos produtos. E agora vamos para os próximos vídeos. E agora vamos para os próximos vídeos. E antes de ir mostrar o próximo produto, deixe seu like. E assim eu entendo que você gosta de estar sempre acompanhando esse tipo de conteúdo e inscreva-se no meu canal, muito obrigada e vamos para o próximo produto. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. E se gosta pessoal, deixe estar sempre acompanhando este tipo de conteúdo. Inscreva-se no meu canal, ative o sininho para receber as notificações. E assim você não vai perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui no meu canal. Deixe o seu like. Muito obrigada e vamos para o próximo produto. Tchau. 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 E é isso pessoal, que eu podia compartilhar para vocês. Eu espero que tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no meu canal. Muito obrigada e até mais.